Fala galera que assiste o canal EgooGamer, pessoal, beleza? Estamos de volta, né? Com mais um vídeo no canal aqui de Minecraft. Ah, pessoal, desculpa, me embaralhei da minha... Como você é burro. Fala galera que assiste o canal EgooGamer, pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos trazer mais um vídeo de Minecraft. Tá vendo como deu certo agora? Desculpa, pessoal. Então é o seguinte, vamos lá. Tem Dona Aranha ali fora. Olha. Pessoal, esse vídeo de hoje aqui não é um vídeo de nada. Tá? É um vídeo que... É um vídeo que eu vou trazer mesmo aqui. Vou gravar uns 15, 20 minutinhos aí jogando mesmo, zoando no jogo aí mesmo. Tentando fazer alguma coisa, achar alguma coisa, tá? Só pra gente poder falar algumas coisinhas mesmo que vai estar se passando no canal, tá bom? Nesses próximos dias. A gente começou a fazer alguns vídeos de Minecraft bem no início do canal, tá? E aí o que que aconteceu? Aconteceu que a gente fez algumas gravações e tal. Daí a gente fez alguns vídeos de modo iniciante mesmo. Iniciante não é porque é pra iniciante não. É porque realmente eu não sabia e eu era o iniciante no jogo, tá? E devido isso, teve alguns vídeos que tiveram feedback bastante bom. Só que a gente não deu sequência nas gravações, tá joia? Devido a alguns contratempos e a gente ter focado em alguns outros jogos aí, tá? Só um minutinho aqui. Deixa eu tomar um chimarrãozinho aqui que é da hora. Ó, acabou a água. A cuia chega roncou. Então, pessoal. Aí, beleza. Depois de muito tempo, a gente baixou... Nós baixamos o jogo de novo. Baixamos o jogo novamente. E... E aí, o que aconteceu? Gravamos um vídeo, não sei. Mas eu fiz algumas lives. Uns duas ou três. Então, acho que ao todo no canal devemos ter aí uns... É... É ali a nossa casa ali, ó. Devemos ter aí em torno de uns... Devemos ter aí algo em torno de oito, sete, oito ou nove vídeos, alguma coisa nesse parâmetro, tá? E o que é que acontece? Aí, a gente foi... Nós fomos e fizemos uma live. Fizemos uma live, né? Com... De Minecraft. Onde o Tempestade chegou até participar. Eu tava jogando sozinho e tal. Fazendo algumas escavações. O pessoal dando algumas dicas e tudo mais. E aí, nessa live, o pessoal pediu pra gente fazer uma série de Minecraft, né? Zerando o jogo. Então, assim... Como todo mundo já sabe, eu não sei jogar Minecraft direito, tá? Eu demorei um pouquinho porque eu tava botando água aqui, pessoal. No chimarrão. É... Eu não sei jogar Minecraft direito, tá? Então... Eu preciso da ajuda do pessoal pra poder eu estar desenvolvendo aí alguma coisa... Nesse sentido aí... No jogo. Opa! Esse ligado tá mil aqui. Então, o que que acontece? Ontem eu tava... Esses dias atrás eu tentei fazer uma conexão com o Lucas, né? Que é um... É... É um parceirão nosso aí pra gente poder tentar jogar junto. Só que não deu. E devido isso... É... Devido isso... É... Vamos fazer uma... Pera aí. Vamos fazer uma armadura aqui. Vamos fazer uma armadura aqui. Pera aí... Vamos... Um capacete. Aqui é uma calça. Mas como é que faz...? Esse aqui não é o .12? Ah... Tem aqui o livro, mas... Ah, também vai ser. tá vamos equipar aqui, vitoral e ferro, beleza, vamos lá pra fora novamente, deixa eu aberto aí mesmo, e aí pessoal, voltando ao assunto, a gente tentou fazer né, na live a gente foi e fez o pessoal comentando e pedindo pra gente fazer, tá o zero no jogo, tá, só como eu não sei jogar, o que acontece, eu tentei conectar, fazer uma conexão com o Lucas, também não consegui fazer essa conexão, mas o que a gente tentou, o que a gente combinou, a gente combinou né, eu combinei, sem ele saber com ele, com ele vai ficar sabendo quando ele assistiu o vídeo, que a gente vai tá fazendo essa série, ele é bem da hora, tenho certeza que a hora que eu falar com ele, ele vai topar, tá, então o pessoal tinha pedido pra fazer com os amigos, e a gente vai tá fazendo, cadê a casinha, casinha ali, então é pra cá que a gente faz, e a gente vai tá fazendo essa, a gente provavelmente deve postar aí um ou dois vídeos por semana aí da série, tá bom, porque como eu trabalho, ele também trabalha, então tem todo o contratempo aí que pode, que pode, que pode nos atrapalhar um pouco, tá, mas nada que venha nos impedir de fazer, beleza? Então, também tem o Tempestade e o Dibraldo, que são outros parceiros nossos aí, que jogam com a gente também, outros jogos aí, tá bom, a gente pode, a gente, eu vou tá chamando eles também, tá falando com eles, pra eles estarem participando, com certeza, eles também vão querer jogar, na verdade seria até bom, porque o Dibraldo e o Tempestade, eles, como é que se diz, eles são ratos no Minecraft, né, já jogaram muito tempo Minecraft, tá bom, então a gente vai tá fazendo essa série aí pra vocês, a pedido de vocês aí, e no mais, pessoal, o que vocês quiserem saber, ou sei lá, tiveram alguma coisa que vocês queiram, que foi aqui que eu me lasquei, tiveram alguma coisa que vocês queiram, que a gente possa tá fazendo aí, é só, vir, tá pedindo aí, que a gente, realmente a gente analisa mesmo, tá, e faz, a gente não tem, a gente vai tá trazendo também aí, é, uns videozinhos de LOL aí, tá, ah, foi um jogo que eu sempre critiquei, mas, eu acho assim, a gente que gosta de jogar, a gente tem que experimentar de tudo, então, nunca nem joguei LOL, e sempre, tipo assim, falei mal, tal, porque na verdade eu sempre gostei muito de, é, de jogo de tiro, de FPS, entendeu, então, vamos tá experimentando aí outras, outras categorias de jogos aí, tá bom, vai sair o Destiny 2, o Destiny 2 aí, pra PC agora, quem sabe a gente também não pode, a gente tá comprando aí, adquirindo, e, e, tá fazendo alguns videos aí, pro canal, é, de alguns jogos diferentes aí, né não? Então, assim, tudo vai depender muito do feedback aí, de vocês mesmos, vamos fazer uma, fazer um abate aqui, porque a gente tá precisando de lã e de carne. Pessoal, vai ficar bem aberto os videos pra vocês, tá, comentando e deixando o feedback de vocês, dizendo o que vocês estão achando da série, e, é, é, calma aí, deixa eu terminar de base. Nossa, um minuto de silêncio por essa ovelhinha, pessoal. Tá bom já. E, pra vocês comentarem, tá, nos videos, dizer o que estão achando mesmo do, da série, é, se quer que continua, se quer que faz alguma outra coisa, tá, diferente, se quer que faz, aquelas paradas lá de, como é que é o nome, é, Sky Wars, sei lá, como é que é o nome, sei lá, Sky Wars, aquelas batalhas, aqueles negócios, pessoal, não sei nem pra onde vai aquilo, velho, se eu entrar no servidor daquele, não sei nem o que é que tem que fazer. Então, por isso que vai ser bem importante no canal, a participação do Dibralda aí, do Tempestade, porque eles já, já participaram disso, já fizeram essas paradas, então, assim, Não sei se o Lucas já fez também alguma coisa nesse sentido, mas, é, se ele não fez, a gente vai descobrir. A gente, ninguém nasceu, é, sabendo de tudo, né. Então, vamos aprontar uma carninha aqui, vamos tirar um coxilinho, enquanto isso. É, pessoal, já depois de uma noite longa, é, a gente não durou nem cinco segundos. Vamos ver como é que tá aqui as caras ali. Vou pegar essas duas aqui. Pois é, pessoal, então, assim, como eu vinha falando, vai ser, vai ser realmente bem importante a participação do... Ai, velho, carinha chata ali, ó. Ah, pegou fogo, nojento. Nossa! Ah, é? E você se imagina? Olha, pessoal, perdi o cara? Fui torrado pelo sol. Tá, então, como eu vinha falando, né, a princípio também, se os meninos participarem, vai... Vai dar uma ajuda bastante pra gente aí no canal, né, nos... Ai, meu Deus. Na desenvoltura aí, né, do... Da série, tá? Mas, se eles não toparem, ou... Por alguma condição aí, que a gente brado acha que pode jogar final de semana, ou coisa desse tipo. Não vira dessa... Não vira dar certo, ou tem algum problema. Relaxa, que eu e o Lucas aí, vamos nos virando aí. E se também ficar um pouco complicado pro Lucas, ou coisa do tipo, ele também não puder. Tem problema não, eu vou fazendo os vídeos aí na bagaça. Deixa com nós, beleza? O que eu quero é ver o feedback de vocês aí, é... Pra... Estar nos apoiando aí, pra ver realmente que vocês estão acompanhando a gente aí, tá? Nos dando esse retorno aí, a gente vai ficar bem feliz com isso. Ah, então vamos fazer alguma coisinha. Ah, então acho que basicamente as informações seriam... Essas mesmo, tá? É... Pra que a gente pudesse... Ó, em cima da árvore, que isso, que bela visão. Ó, onde é que tem um doideiro lá, ó. Ele é um homem bomba. Pra que a gente... É, eu acho que basicamente as informações que a gente tinha pra passar em relação aos próximos vídeos do canal seria mais ou menos isso. É um jogo que tá bastante visado aí, o Destiny, né? Destiny 2, tá? Pode ser que a gente vá adquirir. A princípio, o mais importante aí, a gente tá fazendo... É... Os vídeos mesmo aí, que o pessoal pediu aí de... De Minecraft, tá? A série. Né? Zera no jogo aí, a gente vai tentar. Porque, tipo assim, se você falar hoje assim, ah... É... Zero o jogo aí. Eu não sei nem pra onde vai. Não sei nem se eu tenho que ir pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Não sei o que tem que fazer, tá? Então... Vou pedir bastante ajuda de vocês aí, pra que a gente possa tá... Ah, e outra coisa. Se você que tá assistindo o vídeo tem um jogo e quer se disponibilizar, quer participar, é... Deixa no comentário aí, que a gente... Eu vou tá criando um grupo, pessoal, no WhatsApp, tá? Eu vou criar um grupo de WhatsApp. Ai, ai, ai! Ai, de WhatsApp. E, nossa... E daí, nesse grupo, quem quiser... Vai daí, eu vou deixar o link na descrição dos vídeos e tal. Todos os vídeos que eu postar, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp lá. Então, você que quer participar do grupo aí, é só entrar no grupo lá e falar que quer jogar, que a gente marca o dia e a hora. E a gente joga, tá? Tá bom? E a gente faz, grava os vídeos direitinho. E a gente toca aí o... A rocha aí no... No canal, beleza? Então, pessoal, é... Basicamente é isso. A gente vai ficar com esse vídeo por aqui, tá bom? É... Peço a... Agradeço aí a... A todos que estão... É... Acompanhando o nosso canal, que estão deixando feedback, que estão participando. É... Que vocês possam compartilhar os nossos vídeos aí, se inscrever. É... Deixar o seu like, porque ajuda muito o nosso canal, tá bom? A gente faz isso aqui porque gosta. Não é por causa de dinheiro, nem por nada, não. Porque a gente tem pouco escrito, poucas visualizações. Nosso objetivo aqui mesmo, né? A gente joga porque a gente gosta e grava os vídeos mesmo na zoeira e tal, pra divertir mesmo. Quem sabe, futuramente, possa ser que a gente venha ter alguma renda com isso aqui. Mas hoje, pessoal, ó... Tem... A gente não tem renda com isso aqui não. A gente não depende disso aqui não, tá bom? Então, é... Vamos ficar por aqui. Com esse vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvidas e comentários e sugestões, vocês deixam nos comentários dos vídeos. Vou estar fazendo o grupo do WhatsApp. Sugestões de jogos, séries e etc. nos comentários também. Quando tiver o grupo lá no grupo. Quiser participar, vai ser através do grupo. E... É isso aí. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.